Fala pessoal, como é que vocês estão? Aqui é o Vinícius, vocês estão no canal do Geologando e hoje nós estamos aqui para mais um vídeo. Nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre o pré-sal, sobre o que é o pré-sal, sobre como se formou essa unidade geológica. Mas antes da gente entrar nesse vídeo, sugiro a você se inscrever no canal e deixar o seu like, porque isso aqui ajuda muito no engajamento do nosso canal aqui. E bora ir para mais um conteúdo hoje. Apesar de você não saber, será que tem alguma relação do sal de cozinha com a quebra da América do Sul com a África? Esse aqui vai ser o nosso vídeo de hoje, sobre o pré-sal, que tanto se fala na mídia, quando o mercado começa a ter um aquecimento. Então o que acontece? Muita gente diz que a quebra do Pangeia foi o que dividiu a África da América do Sul, só que a quebra do Pangeia já é algo bem mais antigo. O Pangeia vai se formar ali em torno de 250 milhões de anos, ali já ao final do Permiano, que é onde todas essas massas, essas massas continentais vão estar unidas, né? Só que os supercontinentes não duram muito tempo. E já em torno de 230 milhões de anos o Pangeia se quebra. E nessa quebra, a Laurásia vai se separar da América do Sul, né? Do Gondwana, que existe até então, né? O Gondwana ligado com a África, com a Antártida. E aí o que que acontece? Em torno de 230 milhões de anos começa essa separação. A Laurásia vai se separar do Gondwana, então vai começar a formação do Atlântico Norte. E aqui, quando a gente fala no pré-sal, já é um conjunto de rochas mais novo, né? Em termos de geologia. Então, em torno de 135 milhões de anos, o Gondwana, ele começa a se fragmentar, ele vai começar a sofrer efeitos de uma pluma mantélica, ele vai começar um processo de rifteamento. Se você não sabe o que é rifteamento, nós vamos deixar um vídeo aqui nos cards pra você ir lá conferir. E o que que vai acontecer? Essa pluma mantélica é o que vai ser uma fonte de magma pro intenso magmatismo, intenso vulcanismo que vai ocorrer nesse intervalo de tempo. Então, nós temos uma quantidade de lava, né? De magma sendo empilhado na crosta, na crosta continental. E aí, esse magmatismo é o que vai ser chamado de magmatismo da formação Serra Geral, que é um vulcanismo que ocorreu na América do Sul de algumas partes da Argentina, do Uruguai. E aqui no Brasil, ele pega desde o Rio Grande do Sul e se estende até Goiás, né? E abrange outros territórios dentro do Paraguai também. E, a partir desse processo, vai se formar um conjunto de calhas, né? Um conjunto de rifts que vai ser as nossas bacias sedimentares aqui, principalmente, na porção sudeste do Brasil. Como a Bacia de Pelotas, a Bacia de Santos, de Campos, Espírito Santo e assim por diante. E dentro desse rift, vai se sedimentar algum conjunto de rochas, né? Que são os conjuntos de rochas que nós chamamos da fase rift dessas bacias. Aqui na Bacia de Campos, por exemplo, nós temos o grupo Lagoa Feia. E esse intervalo de tempo, né? Isso que vai abranger ali dentro do barremiano, dentro em torno de 135, 133 milhões de anos, até 123 milhões de anos, vai ser a fase rift dessas bacias. Então, aqui dentro desse conjunto, é o que vai se formar, o que seria a nossa rocha geradora ali do pré-sal, né? Na Bacia de Santos seria a formação Pissarras. E aqui na Bacia de Campos seria a formação Atafona. Isso dentro do barremiano. Aqui dentro da geologia, nós costumamos chamar isso de intervalo Buracique-Giquiá. Então, passado essa fase rift, né? Todas essas rochas que estavam sendo sedimentadas. E os ambientes sedimentados que caracterizam são sedimentos lacustres, né? São folheiros bastante ricos em matéria orgânica, que vai se propiciar a formação dessa rocha geradora. E aqui é um intervalo-chave, por causa que todo esse petróleo do pré-sal é formado dentro desse intervalo de tempo, né? Dentro do barremiano. Isso mais ou menos entre 30 milhões de anos, né? Então, passado esse intervalo de tempo, da fase rift, nós começamos até o que nós chamamos de fase segue, que apesar da África do Sul, da África e da América do Sul que está se separando, essas porções mais antigas, o rift, né? Elas começam a ser erudidas, porque aqui nós entramos numa fase de quiescência tectônica, onde a tectônica, ela se torna cada vez mais amena, ela vai sendo mais distribuída, próxima ao futuro, a futura zona de separação da África do Sul, da América do Sul, né? E aqui nós entramos nessa fase segue. Nessa fase segue vai ser a fase onde esses rifts, eles vão sendo cada vez mais erudidos. E aqui nós temos o conjunto de rochas que vão se formar também, né? Que vai ser a porção mais superior do grupo Lago Ofeia na Bacia de Campos, por exemplo. E aqui é um ponto bastante importante, né? Porque ao final dessa fase segue, essas bacias, elas vão começar a ter as primeiras incursões de água oceânica providas do Proto Atlântico Sul. E aqui, como tem-se uma barreira geográfica que vai se formar ao sul do nosso território brasileiro, né? Que é conhecido como Alto de Florianópolis. Esse Alto de Florianópolis, ele vai se estabelecer em torno de 117 milhões de anos devido a uma atividade vulcânica que vai estar associada com o Plato de São Paulo, que é uma feição geológica ali que ocorre na Bacia de Santos. E aqui, esse alto, ele vai se comportar como uma barreira que não vai deixar as águas do Oceano Atlântico Sul inundar nessas bacias, né? É a água entrar de vez e formar algo bem parecido com o Mar Vermelho ali na região do Oriente Médio. E aqui, essa água vai sendo cada vez mais evaporada, né? Então nós vamos começar a formar o nosso sal, né? E literalmente é como se fosse o sal de cozinha que você usa para temperar sua carne, seu arroz, não sei o que você vai fazer. E aqui, nesse intervalo de sal, ele vai ser bastante importante, né? E alguns espaços geográficos dessas bacias, nós temos lugares onde essa camada de sal pode chegar a mais de 2 quilômetros de espessura, de tão intensa que foi essa avoporação. E isso vai fechar o que nós chamamos de pré-sal, né? Então o pré-sal é esse conjunto, né? Esse pacote de rochas que se formou anterior à deposição desse sal, que aqui na Bacia de Campos nós chamamos de formação-retiro. E na Bacia de Santos nós vamos chamar de formação-de-li. E, inclusive, é um ponto-chave para a formação da nossa rocha geradora, né? Das nossas rochas que vão formar esses petróleos. E esse petróleo vai alimentar tanto os reservatórios do pré-sal, como o reservatório do pós-sal também. Então, aqui na Bacia de Campos, Santos e outras bacias, né? Então, a gente vai ficando por aqui. A gente vai falar aqui sobre a Core Case, que é uma marca que trabalha com a produção de caixa para testemunho de sondagem, tendo como matéria-prima PET reciclado. E além da produção desse material para a indústria de petróleo e para a indústria de mineração também, eles têm uma linha de modo outdoor, né? Que produzem camiseta, camisa, chapéu, boné, para você fazer o seu campo mais confortável, né? E aqui nós vamos deixar algumas referências bibliográficas sobre esse material de estudo para vocês pesquisarem. E também nós vamos deixar alguns livros aí da nossa biblioteca, inclusive um link aí onde você vai ter a disponibilidade de ter mais de 30... vai ter 30 dias de assinatura no quinto da Amazon, né? Então, você vai ter esses 30 dias aí para utilizar e para conhecer essa plataforma. Então, a gente vai ficando por aqui. A gente se vê numa próxima ocasião. E até a próxima, gente. Falou!